Música Março é o mês do ano escolhido para lembrar as lutas e as conquistas das mulheres. As pescadoras também foram lembradas aqui em Rio Grande, numa rede de conversas para a mulher da pesca. Essa atividade faz parte de um conjunto de atividades que estão sendo organizadas pela prefeitura, junto com organizações da sociedade civil, EMATER, o próprio governo do estado. Essa atividade, redes de conversa, sobre a questão da mulher na pesca, ela visa justamente discutir o papel da mulher com as mulheres. Entre as palestras das redes de conversa, foram abordados temas como o papel da mulher na pesca, o seguro defeso, a violência contra a mulher e a construção de alternativas. As instituições montaram um calendário de ações. E demos o nome a este calendário de Março Lilás. Nós desenvolveremos atividades o mês todo, de março, comemorando o Dia Internacional da Mulher. Serão atividades, palestras, atividades culturais, atividades ligadas à saúde da mulher. E hoje nós estamos aqui com mais uma atividade do Março Lilás, discutindo e debatendo a mulher na pesca, que é um tema muito importante aqui para a nossa cidade e para a nossa região. Políticas sociais para as famílias dos pescadores já vêm sendo implementadas pelo ensino e extensão rural. Agora, com o calendário, ganham força. E, em especial com a pesca, a universidade tem um envolvimento bastante grande. Na construção do calendário Março Lilás, com a Prefeitura Municipal do Rio Grande. Foi toda uma construção em conjunto para comemorar as lutas das mulheres ao Março Lilás. A EMATER, através de um convênio com a Prefeitura Municipal, está aumentando o número de funcionários para trabalhar bastante nessa área, incluindo a mulher pescadora e pensando, além da pesca, também o bem-estar da família. São as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração.